Olá! Tudo bem com vocês, meus queridos? Ai, que delícia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pra você que não me conhece, muito prazer. Meu nome é Luizinho. Hoje eu vou reagir a um vídeo, velho, que me mandaram pra mim falar Luiz, dê a sua opinião. Reage a este vídeo, pelo amor de Deus. E eu resolvi reagir a este vídeo pra vocês. No vídeo, uma mulher está pegando as suas roupas e dizendo para o marido que vai embora de casa. Isso mesmo! Vai embora de casa porque não aguenta mais. Sabe por quê? Porque o marido quer enganhar toda hora. Isso! Toda hora o marido quer matar a coruja. Toda hora o marido quer descabelar o palhaço. Toda hora! E a mulher já não aguenta mais. A mulher está assada, velho. A mulher está toda arrebentada. Ela falou, não, pra mim não dá mais não. Vou embora, vou pra cada mamãe. Porque toda hora é na cozinha, é na sala, é no banheiro, é no sofá, o trem está fedendo até borracha queimada. Porque não tem condição a coisa dessas não, meu querido. Você é insaciável! Você é um... Caralho, o maluco é brabo! Monstro! E nós vamos reagir aqui no vídeo pra que você possa entender o que eu estou tentando dizer pra você. Você que é o ganhador de plantão aí, que vai todo dia achando que mulher não tem o tempo. Não! Tem que ter o tempo, meu querido. Tem que ter o tempo, não tem nó esfriada. Você acha que é só pegar e dirigir? Entrar no carro e dirigir? Não! Tem que parar um pouquinho pro motor esfriar, senão o motor funde. Você entendeu o que eu estou dizendo, né? Que viagem é essa, velho? Vou te dar uma olhada. O vídeo é esse aqui, ó. Por que você quer namorar toda hora? Toda hora. Toda hora, toda hora, toda hora, amigo. Na cama, na sala, no banheiro, de manhã, de noite. A relação íntima entre dois casais é sempre um ponto forte dos relacionamentos. Mas e quando o parceiro não consegue ficar um dia sem sexo? A situação pra muitos se complica. Essa mulher se arruma para ir embora pra casa da mãe. Ela diz não aguentar o marido porque toda hora ele quer fazer amor. E a mesma disse que não aguenta a pega. Oxe, o que aconteceu, hein? Que tá arrumando as coisas. Vamos ver pra casa da minha mãe? Não aguento mais você. Oxe, vai embora? Claro, né? Por que? Porque eu fiz o quê? Porque você quer namorar toda hora, quer coisa toda hora, toda hora, toda hora, amigo. Na cama, na sala, no banheiro, de manhã, de noite. Oxe, não, não aguento mais. Não, meu filho. Deus me livre. Tô toda lascada aqui. O Otávio da mulher tá toda lascada, toda, toda, toda assada, toda ardida. E o cara não dá tempo. Esse cara tem que levar ele pra igreja pra tirar o demônio da vida dele, meu querido. É isso, é demônio, meu querido. Tem quantas coisas dessas, não. O cara, todinha, todinha, todinha. Não é sombra, não. Tem aquelas mulheres também que não dá. O marido fica em casa cansado, o marido tá aguentando mais. Todinha, 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 não. Isso é, isso é, isso é. É falta de Deus na vida da pessoa, senhor. A vida não resume só isso, não. É bom, é bom. Todo mundo sabe que é bom, maravilhoso, gostoso. Mas todo dia também. Todo dia, todo dia, todo dia. Não tem quem aguentar, não, meu querido. Dá um tempo. Dá um tempo. Procura uma igreja, vai ler um livro, vai praticar um esporte, vai subir e descer a ladeira, vai fazer um jiu-jitsu, vai fazer uma academia. Porque todo dia, aí você acaba com a vida da pessoa, não dá tempo nem do motor esfriar, já quer de novo. Não. Ninguém aguenta, não, meu querido. Só sei esse tipo de pessoa aí que, 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 que todo dia, é, tem que escravar, não, todo dia eu quero, todo dia eu quero. Pô, não tem condição de coisa nessa, não. Ninguém é máquina, não, meu querido. A mulher aqui, você vê que a mulher tá revoltada, falando, não, eu vou pra casa de mamãe, porque você tá insaciável, você quer toda hora, você quer todo dia, você quer todo momento, é na cama, é no sofá, é no banheiro, é na cozinha. Tô fazendo comida, o cara quer. Tô lavando roupa, ele quer. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô ali, eu tô ali, tô ali fazendo a minha unha, e o cara quer. Toda hora o cara quer, ela não aguenta mais. Aí, aí quando o Chico, não, 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 não dá, não dá, não dá. Então aí você tem que entrar num acordo, velho. Tem que conversar. Se você é um cara insaciável, se você é uma máquina, uma mulher você quer uma máquina, você tem que entender, você tem que, você tem que, você tem que arrumar alguém que te acompanhe. Te acompanhe. Não adianta você ser uma Ferrari, e a pessoa que tá do seu lado ali, ser um 147, um Fusquinha, que vai mais ou menos. Não, arruma alguém que é compatível com você, pesquisa, pesquisa, vai ali e pesquisa, entendeu? Não, eu quero uma pessoa que seja compatível comigo, porque eu sou um cara que eu como muito. Você entendeu o que eu quis dizer? Eu sou um cara que eu como muito. Eu vou ler, repito, 3, 4, 5, 6, 7, dependendo, meu filho. É 10 vezes que eu repito. Mas aí não dá, né, velho? Não dá. Coitada menina, pra você ver. Coitada mocinha. A mocinha não aguenta, não aguenta, entendeu? Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e você, ô, 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 vai pra igreja. Tem que ir pra universal te libertar você, né? Tem que ir pra universal, porque isso é pomba, velho. Isso é pomba. Você tá entendendo o que eu tô falando, né? Isso é pomba. Isso é preciso de uma imposição de mão ali do pastor pra arrancar esse esse cos que tá na sua vida aí, meu querido. Porque não tem condição, não. Todo dia é bom, mas todo dia também cansa, né? Todo dia arrebenta, né? O cara não tem vida social, não? O cara não trabalha? O cara não faz nada? Pô, aí não, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos pra não ajudar a crescer aqui no YouTube. É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.